Ney Lopes chega na parada. E aí, Ney? Tudo certo? Torcida, né, João? Torcida. A torcida faz a diferença, né? É, tomara, né? Infelizmente, é contra a Chapecoense. É o nosso irmão. É cada vez que fala Chapecoense, a gente... Mas sabe o que eu imaginei agora, Ney? A gente tá vendo a Chapecoense e na reportagem aqui falaram da posição da Chapecoense na tabela de classificação. E nós estamos brigando na ponta de cima. Ah, então... Dá pra entender. Exigência, sim, mas nós estamos na ponta de cima. Dá pra entender? Tá bom, vai lá. Olha, não durou 24 horas a presença do sol e a correria para tirar o mofo, que a meteorologia já anunciou a volta da chuva para as próximas horas e talvez para o resto da semana. A quarta-feira já amanheceu nublada e com cara de poucos amigos. Aliás, apesar do mau tempo, esta quarta-feira está com clima de sexta-feira pelo feriado de amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. Mesmo com chuva, muitos fiéis, beatos e devotos devem invadir a comunidade de estação cocal, onde está erguida a enorme imagem da santa para cumprirem suas promessas. E não é só a chuva ou assunto nas rodas. Do dia a dia para a noite ou da noite para o dia, motoristas que buscaram abastecer seus veículos para iniciar a semana de trabalho, encontraram a preciosa gasolina novamente disparando e chegando próximo à casa dos seis reais, na maioria dos poços da área central de Criciúma. Uma cena das mais bonitas e assustadoras durante essa chuvarada que caiu durante o fim de semana foi, sem dúvida, o cenário da enorme cachoeira que se formou na barragem do Rio São Bento. As imagens se espalharam rapidamente e eu agora divido com vocês. O atleta Criciúmense Gabriel Antunes, do Mambituba, acaba de conquistar duas medalhas de ouro no circuito mundial de tênis de mesa realizado no último final de semana em Buenos Aires, na Argentina. As medalhas foram conquistadas no individual classe 10 e na categoria duplas mista. E para encerrar, empresária Criciúmense Fran Tramontim e o noivo João Pacheco Júnior escolheram a região da Toscana, na Itália, para a cerimônia de seu casamento, com a presença de algumas dezenas de convidados de Criciúma e Sara, com direito à recepção num castelo cinematográfico. Vejam as cenas. Abertura 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 Bonito, né? Ney. Esse pessoal também faz a diferença, né? Esse pessoal faz. Tem criatividade. Olha, a emoção, tu já imagina guardar nisso. Saíram daqui para casar na Toscana, na Itália, num cenário desse de cinema realmente, né? Para qualquer um. Show de bola. Parabéns aos noivos. Para o Ney. Até mais. Abertura Abertura